Terminal Carmo Olá amigos, acabo de chegar aqui no Terminal do Carmo, um dos terminais que tem aqui nesse bairro que eu estou visitando hoje além desse terminal aqui, o bairro conta com outro terminal que fica em outra parte aqui do bairro e ao final do vídeo eu vou passar por lá, vim lá do centro de Curitiba, saindo do terminal de Guadalupe gastei uns 10 minutos para chegar aqui, andando aí uns 10 quilômetros de distância, foi bastante rápido e este é o primeiro motivo que eu vou falar para vocês que vale a pena você mudar aqui para esse bairro se você está pensando em vir aqui para Curitiba, eu vou dar um giro nesse bairro mostrar algumas coisas interessantes aqui para você, mostrar um pouco como é que é todo o bairro e mostrar para vocês aí quais são esses 5 motivos para fazer desse bairro o seu novo lar aqui em Curitiba então para começar a falar desses 5 motivos, eu inicio com esse motivo número 1 que é o transporte público, esse aqui como eu disse é o terminal do Carmo, ele fica localizado na avenida Marechal Floriano Peixoto que é uma das principais avenidas aqui desse bairro e aqui você pode chegar vindo do centro de Curitiba e também de outras regiões da cidade, é um ponto aqui onde diversos ônibus passam e fazem parada aqui indo também para o outro terminal que fica na parte sul desse bairro aqui no terminal do Carmo fica também a rua da cidadania que é um tipo de serviço disponibilizado ao público que você vai encontrar em diversas regiões aqui de Curitiba como eu já mostrei em outros vídeos meus, andando pelos bairros aqui da cidade em diversas regiões da cidade você encontra essas ruas da cidadania que são locais que disponibilizam serviços públicos para a população como transporte, cine e outros serviços disponibilizados para a população além disso você encontra aqui áreas de lazer como quadras de esportes e outros benefícios para os moradores aqui da região então essa daqui é a rua da cidadania aqui desse bairro que eu vou apresentar para vocês e toda essa estrutura aí já é padrão de todas as ruas da cidadania e facilita muito porque fica localizado justamente aqui no terminal, no terminal do Carmo então quando você vai sair ou está chegando aqui na vizinhança você já pode aproveitar e vir aqui na rua da cidadania resolver alguma coisa ou também fazer alguma compra já que tem alguns pequenos comércios localizados aqui junto assim como eu mostrei para vocês lá na rua da cidadania do Boa Vista essa área aqui também tem o wi-fi gratuito disponibilizado pela prefeitura então eu vou deixar aqui a rua da cidadania deixar o terminal do Carmo e iniciar minha caminhada aqui por esse bairro é muito interessante um bairro bastante tradicional aqui de Curitiba que certamente pode ser o seu novo lar aqui na capital paranaense então pessoal, esse bairro aqui é o bairro Boqueirão um bairro bastante grande salvo engano acho que é o segundo mais populoso aqui de Curitiba fica localizado em uma região bastante estratégica e ao longo da caminhada eu vou conversando com vocês mostrando algo que eu achar interessante aqui no bairro e também explicar para vocês o porquê que este bairro também é uma boa opção para você vir morar aqui na capital paranaense deixando aqui o terminal eu vou aqui do lado também para fazer uma visita ao santuário Nossa Senhora do Carmo fica bem junto aqui e pelas imagens que eu vi aqui ao gravar as imagens aéreas com o drone me pareceu ser um lugarzinho bem bonitinho eu vou lhe mostrar para vocês também antes de deixar aqui essa região e dar sequência na minha caminhada você vê que o santuário é colado com o terminal bem pertinho mostrar aqui um prezepinho que ainda está aqui à exposição foi montado para o natal mas está aqui ainda disponível para vocês verem árvore de natal aqui o prezepinho ainda montado vamos ver se eu consigo mostrar a parte interna aqui do santuário para vocês está fechado aqui a parte interna do santuário então é isso, vamos continuar a caminhada vamos lá, tenho cinco motivos para mostrar para vocês do porquê você deve fazer desse o seu novo lar aqui em Curitiba aqui mostrando aqui o primeiro motivo que eu já falei para vocês que é sobre o transporte público agora vamos partir aqui para mostrar para vocês o segundo motivo para você também fazer deste bairro o seu novo lar aqui em Curitiba vou seguir aqui pela avenida Floriano Peixoto e depois vou entrar para outras partes do bairro em uma pesquisa que eu fiz no Google apareceu aí que uma das razões para você morar aqui no Boqueirão um dos pontos positivos do bairro é que ele tem bastante restaurantes, bares, botecos, lanchonetes então tem uma vasta gama de opções para você então vou mostrar também aqui para vocês alguns estabelecimentos mais interessantes que eu vi na minha pesquisa na internet e mostrar aí para vocês a razão número dois de você morar aqui nesse bairro um dos pontos positivos um dos pontos favoráveis para você vir residir aqui bom pessoal, um dos estabelecimentos que pareceu mais em destaque nas minhas pesquisas na internet sobre os pontos comerciais, os restaurantes e bares aqui do bairro Boqueirão foi um local chamado Sebas Rock Bar mas eu passei aqui em frente a ele está fechado não vai dar aqui para mostrar para vocês queria fazer uma visita de repente conhecer o interior do estabelecimento de repente comer alguma coisa mas acabei de passar aqui em frente e está fechado estou fazendo aqui essa caminhada num sábado de manhã agora são umas dez e meia por aí ainda tem os comércios estão abertos há um certo movimento aqui pelas ruas então creio que vai dar para mostrar bastante coisa interessante para vocês e para vocês notarem como é o dia a dia morando aqui no bairro Boqueirão também uma pesquisa rápida que eu fiz sobre o bairro Boqueirão ele mostrava que um dos destaques também um dos pontos positivos do bairro é a grande quantidade de instituições educacionais então existe diversas escolas escolas públicas escolas particulares e isso aí favorece muito para quem vai vir mudar aqui para a cidade que vem com filhos pequenos ou adolescentes ou mesmo pessoal adulto que quer continuar estudando então o bairro aqui tem esse ponto positivo pelo que consta aí existem várias instituições educacionais aqui no bairro Boqueirão então pessoal nessa área aí da educação eu vou mostrar aqui um local de destaque para vocês que é o Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba CEP vou mostrar aqui a fachada do estabelecimento a entrada que fica aqui bem próximo e isso aí é só um exemplo das diversas outras instituições educacionais que existem aqui no bairro aí pessoal essa é a entrada aqui do CET que é o Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba e esse local aqui era conhecido como Instituto Politécnico voltado para cursos de formação profissionalizante em diversas áreas não sei se englobam somente cursos profissionais a nível médio ou a nível superior na verdade eu conheço pouco sobre essa instituição só dei uma lida rápida na minha pesquisa que eu fiz e soube que um dos pontos de destaque na questão da educação aqui no bairro Boqueirão é essa instituição mas existem diversas outras aqui espalhadas pelo bairro só estou mostrando essa aqui como um símbolo desse motivo número 2 para você fazer desse bairro aqui a sua nova morada em Curitiba aí pessoal acabei de passar por um estabelecimento chamado My Apple Solutions ou seja, a área de assistência técnica para iPhones então se aquele seu iPhone 50 estiver dando problema é só trazer aqui que eles dão um jeito eu caminhei aqui pouco mais de um quilômetro pela Avenida Marechal Floriano Peixoto aqui a poucos metros à frente vou entrar à direita em umas ruas e explorando aqui um outro canto do bairro indo em direção ao Rio Belém que corre aqui à direita mostrar uma parte mais afastada da avenida principal aqui do bairro a placa diz ali não jogue lixo que fica mió mas não adiantou muita coisa não está cheio de lixo bem praticamente em cima da placa aí pessoal estou caminhando aqui ao longo da rua Evaristo da Veiga bem aqui do lado tem um canalzinho um ponto de escoamento de águas que vai dar lá no Rio Belém então vou caminhando aqui ao longo da rua até o franguinho aqui embaixo me assustou vou indo até onde esse canalzinho desemboca no Rio Belém conhecendo aqui essa parte mais o interior aqui do bairro me afastando da Avenida Marechal Floriano Peixoto então para mostrar para vocês também como é que é o bairro aqui quando você sai das vias principais para você ter uma ideia do cenário geral aqui os pássaros ali comendo uns bichinhos atravessar aqui para o outro lado continuar a caminhada nesse lado aqui da rua hoje aí eu devo fazer uma caminhada talvez de uns 20 a 30 quilômetros aqui pelo bairro Boqueirão e aí sempre quando eu publico um vídeo mostrando essas caminhadas aí pelos bairros eu sempre leio nos comentários os inscritos vocês aí que acompanham o meu canal sempre alguém diz aí caramba, caminhada longa como você anda que disposição então para muitas pessoas é algo meio que inusitado algo diferente a pessoa sair caminhando aí uma distância dessas principalmente porque eu não me considero um atleta sempre pratiquei caminhada tenho praticado trilhas de montanhas já há uns 3 anos desde que cheguei aqui em Curitiba mas nunca fui ser um cara um corredor um atleta mas esse hábito de caminhar é algo que eu tenho desde a infância desde a adolescência sempre caminhei longas distâncias seja por precisão seja por lazer então é algo que eu já estou habituado é algo que faz parte da minha vida desde quando uma época que eu prestava concursos públicos inclusive penso mais pra frente publicar um vídeo aqui sobre como foi a minha trajetória nos concursos públicos até conseguir a aprovação em um concurso que de fato mudou a minha vida me trouxe uma situação mais confortável então de repente penso em publicar um vídeo sobre essa trajetória não só pelo concurso público em si mas como uma forma de incentivar vocês também a lutar pelos seus objetivos eu venho de uma família muito pobre e muitas vezes ia para as cidades prestar concurso público e às vezes ficava num hotel e o local da prova ficava às vezes sete ou oito quilômetros de distância muitas vezes eu não tinha dinheiro para pagar um táxi ou mesmo até um ônibus dentro da cidade onde eu estava para prestar a prova então o que eu fazia eu ia caminhando para esses locais sempre precisei caminhar para resolver alguma coisa então isso já faz parte da minha personalidade já faz parte da minha vida é por isso que eu gosto de caminhar e acho que a melhor forma de você conhecer um local não é andando de carro de táxi a melhor forma de você conhecer um lugar é caminhando que você vê você conhece os lugares conhece as pessoas então por isso que eu sempre gosto de fazer esses vídeos caminhando além disso eu tenho como filosofia de vida se você tem saúde tanto física quanto mental o ato de caminhar é um ato de celebração a vida é como se fosse para mim uma prece de agradecimento a Deus por estar bem estar podendo andar caminhar então é por isso que eu sinto tão bem fazendo esses vídeos fazendo essas caminhadas mostrando aqui os bairros de Curitiba e também fazendo as trilhas de montanha bom pessoal já estou chegando aqui ao final dessa ruazinha já logo à frente até o Rio Belém já é outro bairro então eu vou fazer um retorno logo à frente aí e voltar em direção à Avenida Marechal Floriano Peixoto para mostrar o outro lado aqui do bairro Boqueirão ali mais à frente está o Rio Belém do outro lado de lá é outro bairro já está aqui perto do meio dia eu poderia parar aqui para fazer um almoço por aqui nessa região mas ainda estou sem fome e ainda tem bastante coisa para andar eu estou chegando aqui de volta na rua Marechal Floriano Peixoto tem um local aqui que parece ter uma feira vou mostrar aqui para vocês tem uma feirinha mesmo realmente bastante gente aqui andando vou dar uma mostrada na feirinha e dar continuidade na caminhada ó amigo essa feirinha aqui é do Boqueirão ainda ou já é outro bairro aqui já Boqueirão aqui é o Hauer já é Hauer já aqui ah beleza dali para frente que é o Boqueirão né dali para frente que é o Boqueirão aí pessoal estou dando um giro aqui nessa feirinha próximo aqui ao bairro do Boqueirão e acabei passando aqui na banca do Fernando estava trocando uma ideia aqui com o pessoal gente fina e qual que é o seu nome mesmo? Matheus Matheus e Luiz Fernando Luiz Fernando isso aí pessoal conhecendo aqui um pouco mais eles atendem aqui nessa barraca e prestam um atendimento bem simpático se você estiver passando por aqui dê um cheiro aqui na barraca do Fernando aí trocando uma ideia aqui pessoal acabei de descobrir que na verdade essa feirinha aqui já é o bairro do Hauer o bairro Boqueirão fica um pouco mais para trás acabei subindo aí umas duas ou três ruas retornando aqui pela avenida Marechal Floriano Peixoto de volta aqui ao bairro Boqueirão continuar aí minha caminhada exploratória e pessoal por falar sobre essa questão de sair caminhando aqui pelos bairros de Curitiba para gravar os vídeos para o canal eu também queria aproveitar essa oportunidade para registrar aqui meu imenso agradecimento por todos vocês aí que tem dedicado esse gesto de apoio ao trabalho que eu tenho feito aqui no canal uma vez que dia 25 de dezembro em pleno Natal eu recebi a informação de que o canal tinha atingido os mil inscritos uma notícia que me deixou extremamente feliz e muitíssimo grato a todos vocês por esse belo presente no dia de Natal ao longo da minha vida teve um período que eu trabalhei com vídeo tem um tio meu lá de Minas Gerais meu tio Joaquim Cuba então na adolescência e parte da vida adulta eu trabalhei com ele ajudando ele ele tinha um estúdio de vídeo onde gravava aniversários casamentos eventos na minha pequena cidade lá em Minas Gerais então eu ajudava ele a produzir esse conteúdo aprendi sobre gravação edição de vídeo e isso tornou-se uma das paixões na minha vida e ao longo de algum período na minha vida eu quis iniciar esse canal já fazia algum tempo antes de eu publicar o primeiro vídeo já fazia um tempo que eu queria iniciar um canal no Youtube então foi quando eu passei a residir aqui em Curitiba a partir de janeiro de 2021 que eu iniciei o canal e hoje é uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida e é produzir conteúdo audiovisual para levar para vocês buscando sempre o máximo de qualidade possível e aí eu convido você que está assistindo esse vídeo agora não conhece o meu canal convido você a dar uma olhada nos demais conteúdos e se você gostar dos vídeos que eu produzo eu ficarei imensamente agradecido se você se inscrever no canal também depositar esse gesto de apoio para que eu possa continuar produzindo ainda mais novos vídeos claro que o objetivo de todo youtuber e produtor de conteúdo é poder dedicar-se em tempo integral ao seu canal a sua produção de conteúdo e também esse é um dos meus objetivos futuros então a cada novo gesto de apoio que eu recebo através da inscrição aqui no canal eu fico mais perto de alcançar esse objetivo e aí poder me dedicar a produzir cada vez mais novos vídeos com qualidade poder viajar mais para outros lugares e contar outras histórias ainda mais interessantes e que possam enriquecer também a sua vida e como eu disse se você quiser conhecer como foi a minha trajetória nos concursos públicos deixe aí no canal comente aí que você quer ver esse vídeo e também se você quiser opa e se você quiser também saber como é que foi a minha trajetória desde o início aqui no canal também deixe no comentário aí embaixo que eu me prepararei e publicarei um vídeo também falando sobre essa história outra coisa também pessoal eu deixei uma enquete na aba comunidade aqui do canal deixei uma enquete aqui sobre quais os vídeos que você mais gostaria de ver ao longo de 2024 aqui no canal então se você não deixou seu voto lá se puder fazer essa gentileza de tirar um tempinho e deixar lá seu voto para que eu saiba também o que vocês mais querem ver aqui no canal ao longo desse ano eu ficarei imensamente grato é claro que eu procuro combinar aquilo que eu mais gosto de fazer com o que vocês também mais gostam de ver aqui no canal então eu quero ter essa percepção de ver o que vocês mais gostam de assistir aqui no canal para eu me organizar como estratégia de produção de vídeos ao longo desse ano de 2024 pessoal um conjunto de casinhas aqui bem bonitinha nessa parte aqui bem organizadinha dá para ver aí pelo vídeo que o cenário aqui do bairro é bem variado tem hora que você encontra algumas casas bem bonita bem bem organizada com jardins e já do outro lado já bem perto já tem algumas casinhas mais simples então é bem variado aqui o estilo do bairro aí pessoal estou chegando aqui no bosque Renarmac que é aqui também localizado bem próximo da divisa dos dois bairros o Boquerão e o Auer esse é um bosque que já faz um tempinho que eu quero fazer uma visita mas não tive a oportunidade de vir antes e agora que eu estou aqui para gravar o vídeo sobre o bairro já vou aproveitar visitá-lo e mostrar para vocês vamos conhecer quem é o Renarmac o Renarmac o nome que é dado a esse bosque aqui a homenagem a uma pessoa vamos descobrir quem é essa pessoa aqui o Renarmac foi um geólogo explorador alemão que viveu a maior parte da sua vida no Brasil fez grandes contribuições para a ciência principalmente nas áreas de geologia paleontologia geografia cartografia e biologia o Renarmac para quem não sabe foi um geólogo aqui que há muitos anos definiu o Pico Paraná como sendo o ponto mais alto da região sul do Brasil e aproveitando aqui essa visita ao bosque eu aproveito para dizer que este também é mais um dos motivos para você fazer aqui do bairro Boqueirão o seu lar aqui em Curitiba é que o bairro conta com diversos pontos de área verde tem esse bosque aqui tem a praça dos Menonitas e outros pontos aí pelo bairro o parque aqui além de contar com a área verde é um excelente espaço para trazer a criançada porque tem diversos brinquedos aqui diversas atrações que estimula a criança a praticar atividades físicas aí pessoal tem até um teleférico aqui vai cair não vou o bosque sai da frente aí pessoal tem diversas atrações aqui para criançada um bosque muito bacana além de apreciar a área verde tem diversas opções de diversão aqui é claro que tem diversos brinquedos aí que tem um nível máximo de faixa etária mas tem muita diversão aí para garotada esse aí é mais um motivo para você fazer aqui do bairro Boqueirão o seu novo lar aqui em Curitiba esse é um dos motivos é diversas áreas verdes que tem aqui no bairro como eu disse tem aqui o o bosque Renarmac e além disso outras pracinhas espalhadas aí pelo bairro o parque é um pouco pequeno comparado com outros parques aqui de Curitiba é um pequeno circuito circular aqui mas tem bastante diversão já atende bem a população que mora aqui por perto e é super agradável o ambiente isso aí pessoal finalizado o passeio aqui pelo bosque Renarmac vamos dar sequência aí na caminhada vou agora em direção a praça dos Menonitas outro ponto verde aqui no bairro boqueirão aí pessoal lembra que eu falei pra vocês um dos motivos pra você fazer desse o seu novo lar aqui em Curitiba aqui nesse bairro e um dos motivos é a diversidade de instituições educacionais estou passando aqui em frente uma outra escola escola atuação então aí comprovando aí pra vocês que realmente na parte educacional o bairro aqui é bastante provido de diversas instituições educacionais tanto instituições públicas quanto instituições privadas aqui já estou chegando na praça da colonização Menonita vou entrar ali pra mostrar pra vocês centro de esporte lazer Menonitas aqui uma academia ao ar livre aqui uma pista de skate tem um marco aqui falando aqui sobre os Menonitas homenagem da colônia Menonita de Curitiba ao governo e ao povo brasileiro que de braços abertos receberam seus imigrantes no ano de 1930 dando-lhes uma nova pátria bom pessoal aí você deve estar se perguntando mas Fábio o que é esse Menonitas aí o que significa isso se você der uma pesquisada na internet você vai obter informações mais completa mais abrangente mas de maneira bem resumida os Menonitas significam uma parte aí dos pessoal praticante do protestantismo uma das correntes do protestantismo e que a princípio parece que surgiu na Holanda e parece que muitos deles não foram bem aceitos na Europa seja dentro da corrente protestante e também dentro do cristianismo não foram bem aceitos e muitos deles saíram pelo mundo emigraram foram em busca de um novo lar de uma nova pátria para dar seguimento nas suas vidas e praticarem a sua fé praticarem a sua religião e preservarem os seus costumes então essa praça aqui é em homenagem a esse pessoal e a registros históricos aqui no surgimento do bairro Boqueirão que as primeiras moradias os primeiros povos que vieram residir aqui nessa área foram os Menonitas então por isso a história dos Menonitas está tão conectada com a história do surgimento aqui do bairro Boqueirão bom pessoal então eu tinha comentado que ia falar para vocês qual a razão desse nome aqui do bairro Boqueirão mas segundo as pesquisas que eu fiz aí na internet esse nome vem porque Boqueirão na língua portuguesa aí nos costumes da linguagem significa uma área que era uma vala um lugar descampado alguma coisa nesse sentido e de fato aqui antes era tudo área de fazendas áreas de criação de gados também área de cultivo e aos poucos a paisagem que foi mudando foi se tornando uma área urbana e aí acabou ficando esse nome Boqueirão porque realmente tem esse sentido das origens como é que era toda aqui essa parte do bairro era tudo pequenas fazendas pequenas propriedades rurais dentro do município de Curitiba mas com a urbanização todo o cenário mudou e continua esse nome Boqueirão como eu disse aí é um dos bairros mais populosos de Curitiba segundo alguns dados estatísticos mais recentes a população aqui do bairro gira em torno de 68 mil a 70 mil habitantes então é bastante grande aqui bastante povoado boa parte do bairro aqui é ocupado por residências tem alguns poucos áreas desocupadas terrenos desocupados claro que tem as áreas verdes como eu disse para vocês e uma das razões para você morar aqui nesse bairro é porque é um bairro bastante arborizado com bastante áreas verdes porém quase todo o terreno que você vê já está construído também pessoal vocês costumam deixar aí nos comentários dos vídeos sobre bairros aqui de Curitiba para me falar sobre o custo de vida porém eu não tenho uma pesquisa mais aprofundada com informações mais detalhadas mas eu dei uma olhada num site chama www.jornaldosbairros.curitiba.br e lá tem uma matéria lá que fala os bairros mais em conta para você morar aqui em Curitiba uma matéria de 18 de novembro de 2021 e lá diz que o bairro Boqueirão é considerado um bairro também de baixo custo de vida nessa matéria fala que o bairro aqui o Boqueirão tem bastante imóveis com preços bem em conta tanto para locação quanto para aquisição e o que você vai notar é que tem bastante distribuidoras de bebidas aqui no bairro então se você é fã de uma bebidinha de uma cerveja e algo mais aqui no bairro você vai estar bastante provido são inúmeras distribuidoras a zoação do povo é isso aí aí pessoal se você ver que barra é esse está aqui Boqueirão mais um local interessante para você vir conhecer aqui no Boqueirão como vocês puderam ver está fechado agora sábado à tarde muitos dos comércios aqui já está já está fechado talvez à noite os bares e restaurantes lanchonetes abram mais porém agora nesse momento muita coisa já está fechada mas é interessante o nome em que bar é esse espero que vocês estejam gostando do vídeo estejam gostando aí dessa caminhada aqui pelo bairro Boqueirão e é isso pessoal de vez em quando eu quero gravar algum bairro aqui de Curitiba mas também esse ano de 2024 quero fazer algumas viagens Brasil afora visitar outras cidades outros locais não só aqui no Paraná mas em outros lugares do Brasil quero visitar outras capitais e também continuar fazendo os vídeos de trilha agora nessa época é um período um pouco complicado para ir para a montanha principalmente aqui na região sul e sudeste do Brasil em virtude do clima difícil de verão às vezes você sai para a montanha com céu claro sol mas de repente forma-se tempestade de maneira imprevista então é para quem conhece sobre trilhas trekking de montanha sabe que o verão brasileiro não é uma estação favorável para esse tipo de atividade e como eu sempre prezo pela minha segurança acima de tudo eu procuro não me expor em trilhas de montanha muito longa então nessa época eu aproveito para gravar mais aqui parques praças e bairros de Curitiba e também quero fazer viagens para outros lugares do Brasil como eu disse mas o que eu espero mais é ouvir a sua opinião saber da sua opinião através dos comentários deixe aí no comentário quais os tipos de vídeo que você mais quer ver aqui no canal ao longo de 2024 como eu disse se você puder contribuir com esse feedback eu vou ficar muito agradecido e vai me ajudar a continuar produzindo conteúdos que vocês apreciam que vocês gostam agora estou caminhando aqui na rua Dr. Blais Ornig que é conhecido como o Polo das Malhas aqui de Curitiba pois eu pesquisei na internet e algumas matérias diziam que aqui nessa rua tem diversas lojas de tecido malha enfim uma parte aqui do comércio praticamente toda voltada para o setor de malhas tecidos então vamos aqui caminhando pela rua e eu vou mostrar para vocês se realmente existe esse esse número grande de comércios voltados para essa área é pessoal de fato aqui na rua Blais Ornig você vai encontrar inúmeros comércios mesmo voltados para a área de malhas tecidos então de fato aqui a rua Blais Ornig desse lado de cada Avenida Marechal Floriano Peixoto ela faz realmente usa esse nome o Polo da Malha aqui em Curitiba porém agora é sábado já umas três três e meia quase quatro horas da tarde os comércios já estão praticamente todos fechados então não vai dar para mostrar mais detalhes para vocês mas estou conferindo aqui realmente se você estiver em busca de malhas tecidos aqui em Curitiba esse é o ponto certo para você procurar o produto que você deseja armarinhos aviamentos máquinas de costura manutenção para esse tipo de equipamento você vai encontrar aqui ao longo da rua Blais Ornig já andei aqui uns três ou quatro quarteirões depois da Avenida Floriano Peixoto e ainda está lotado aqui ao longo da rua um estabelecimento um do lado do outro diversos deles pessoal diversos tipos de tecidos e da Alemalha pessoal estou andando aqui já a quase um quilômetro e ainda cheio de estabelecimentos aqui vendendo malhas tecidos e artigos do gênero olha isso aí pessoal que bonito aqui o Parque Náutico que faz parte também do bairro Boqueirão estou aqui bem na parte ao sul do bairro já praticamente no limite de Curitiba com São José dos Pinhais e o Parque Náutico é também um dos parques que embelezam a capital paranaense e ele fica aqui localizado também no bairro do Boqueirão aí pessoal tem um pequeno pier aqui também no parque algumas pessoas praticam canoagem e outros esportes aquáticos aqui no parque mas hoje está fechado aqui Fábio Matos Fábio Matos Fábio Matos beleza jóia mesmo dá uma olhada lá depois se inscreve no canal tropa é isso aí uns mil e duzentos por aí valeu brigadão só curtindo aí vocês nadaram lá também ou não beleza se você escolheu o bairro Boqueirão para fazer o seu novo lar aqui em Curitiba um dos pontos positivos também aqui do bairro é esse parque aqui poder vir aqui e desfrutar dessa ampla área verde lugares aqui próximo na beira d'água bastante árvores então tem bastante espaço para você vir curtir um final de tarde de repente final de semana ou feriado então esse aí é mais um dos motivos para você fazer do Boqueirão o seu novo lar em Curitiba muita gente diz aqui que os parques é a praia dos curitibanos e essa daqui é uma das praias então que fica bem perto aqui do bairro Boqueirão e se você residir aqui você vai estar bem perto dessa praia curitibana então é isso eu já estou saindo aqui do parque espero que vocês tenham gostado aqui também das imagens e vamos para a finalização do vídeo já estou quase chegando no terminal do Boqueirão onde eu vou encerrar o vídeo de hoje bom pessoal então eu estou aqui finalizando esse vídeo para vocês um passeio aqui pelo bairro Boqueirão já vou já já pegar meu ônibus e começar minha viagem para casa e eu quero relembrar aqui para vocês quais são esses cinco motivos para você fazer aqui do bairro Boqueirão o seu novo lar aqui em Curitiba então lembrando o bairro ele tem um excelente sistema de transporte público ele conta com muitas áreas verdes são vários os parques e praças que você vai encontrar aqui no bairro também o bairro tem um comércio bastante variado um comércio bastante aquecido e também você vai achar aqui ótimas opções de bares e restaurantes para quem gosta um pouco mais da agitação da vida noturna aqui no bairro você vai encontrar diversos bares lanchonetes enfim e também você tem aqui uma variedade de instituições educacionais então você e os seus filhos aqui você vai ser bem atendido no que se refere a educação pública e também a educação privada então se você pretende se mudar aqui para a capital paranaense ou se você já mora em Curitiba e está procurando um novo lugar para fixar a residência eu realmente recomendo você dar uma olhada e dar uma pesquisada para ver tudo que o bairro Boqueirão tem a oferecer para você e sua família e é isso pessoal se você gostou do vídeo não esqueça de esmagar o botão do like e também de se inscrever no canal mais uma vez muitíssimo obrigado um fraterno abraço e até a próxima olha pessoal esse aqui é o terminal Boqueirão outro terminal que tem aqui no bairro Boqueirão além do terminal do Carmo que eu passei um pouco mais cedo Boqueirão